Fala, Junão. E aí, gente? Segundona Braba, todo mundo de castigo, né, Junão? Começou aqui o toque de recolher em São Paulo, mas nós estamos na luta, né? Vai começar mais um Louco da Semana, galera. Se liga aí. Segunda-feira, cara, a gente tá com o estúdio cada dia em um lugar diferente, né? Porque aqui a casa do Junão tá em obra, a gente tá itinerante aqui. Bem-vindo aí, galera. Mais um Louco da Semana. Esse aqui é o Junão Mazato, sou o Flávio Terra, nós somos os condes, cara. O canal mais louco. E começando mais um Louco da Semana aí, contando com todo mundo aí, todo mundo na fé, cara. Espero que todo mundo esteja com saúde, né? Que tenha, que lutar aí pra essa vacina vir logo. E já avisando, cara, o programa hoje tá bem bacana. Então, se você tá chegando agora, pode se inscrever no canal aqui embaixo, deixar seu like, ativar o sininho e se tornar um membro do canal também. Que é bacana, ajuda a gente e a gente continua produzindo conteúdo bacana. Hoje tem um negócio bem legal. Bom, semana passada foi bem louco o final de semana. A gente pegou uma FXDR, cara, pra dar um rolê. Foi lá na igrejinha, o Evandro, do canal Banga Q, passou com uma FXDR, que infelizmente ou felizmente, não sei, mas ficou um curto período de tempo só aqui, né, Junão? Mas a moto é monstra. E aí, pra completar com chave de ouro, né, Junão? O Amaury é um amigo nosso, apareceu com Shelby Cobra, cara. Só que é o seguinte, hoje vamos mostrar esse Shelby, mas na frente a gente faz o vídeo só dele pra todo mundo. E avisando a galera que a gente tem o nosso site lá, loscondos.com.br, lá você pode encontrar camiseta, abu, né, um monte de acessórios. Em breve nós vamos pôr esse louco aí pra, né, pra vender também. Então dá uma visitada lá, se inscreve lá no nosso, na nossa lista de e-mail, que a gente sempre manda alguma, um texto no blog, alguma novidade. E bora começar, né, Junão? Vamos aí! E aí E aí Americano, Americano Rapaziada, mocinhas E aí seus loucos Acorda aí rapaz, amanhã bicho tem a estreia do nosso programa Buzina Morada O melhor programa ao vivo do Youtube, cara Nós três juntos falando muito sobre motociclismo e esse universo das duas rodas E somos todos apaixonados Vai ser um programa irreverente Vai ser um programa pra você Vai ser um programa, cara Que você não vai perder, Leona Você tá doido, rapaz Começa 16 de março, amanhã Todas as terças-feiras Que horas vai, Flavinho? 19h47, 747 E esse primeiro programa vai ser onde? No Moto Diário Buzina Molhada Esse é o programa Se liga aí, nós vamos estar lá, cara Te vejo no futuro FxDR é uma moto A Harley quando começou com aquele negócio, né? Do Rio Wire, né? Aquele programa veio com um monte de moto diferente E lançou a FxDR, né? Que é uma moto com uma pegada esportivona Eu falo que é um upgrade da V-Rod, né? Que ela é uma, parece, é uma V-Rod modernona, né? Teneuzão largo, pegada esportiva E a gente deu um rolê nela Cara, você curte a FxDR, né? Cara, uma panda é gostosa, viu? Eu vou falar pra você Vê aí E aí, gente, ó Sabe que moto é essa aqui, cara? Vou falar já já dela, hein? E aí Se inscreva no canal. E aí, irmão? E aí, loucos? Como é que vocês estão? Beleza, chega aí, chega aí. Vamos ver a moto do Evandro. Evandro, por que você escolheu essa moto? Eu fui para ver uma Sportster. Só que eu sentei nessa moto. Sabe quando você sente em casa e fala... Ah, não, essa moto aí eu não tinha visto. Eu acho que por não ver tanta essa moto na rua, que foi que me fez escolher ela. Ela tem um ponto do estilo, né, cara? E eu gosto de ter uma coisa mais diferenciada. Então, acho que quando eu sentei na moto e eu olhei para ela, eu falei, cara, essa moto é maravilhosa. Apesar de não ser o que eu queria... Deu amor à primeira vista. Deu amor à primeira vista. É muito linda. O que você já fez nela aqui, Evandro? Então, nessa moto aqui, a primeira coisa que eu fiz foi colocar os pezinhos, né? Ah, é, né, cara? Para levar a patroa. Ah, é, senão... Porque senão você não consegue nem ter a moto. É, exatamente. Né? É. Depois disso, a primeira coisa mesmo, depois disso, foi trocar o escapamento. O que você pôs de escapamento aí? Coloquei aqui um Short Shots. Aham. Vance Hines. Vance Hines, cara. E o barulho ficou simplesmente animal. Não, se não põe barulho, não tem jeito, né, cara? Não dá. Não tem jeito, né? Tem que ter um barulhinho. Eu peguei a moto para andar e meu amigo tinha uma 883. E eu ia sair com ele, eu escutei ele dobrando o quarteirão. Eu falei, tá chegando, né? E eu liguei a minha e falei, cara, mas não tem barulho a moto. Não é possível que um moto desse tamanho não tenha barulho. Parece uma enceradeira, né, cara? Parece, é. Eu falei, não vou correr atrás do escapamento. É muito difícil achar peça para essa moto. Então, eu coloquei esse escapamento, primeira coisa. E, na sequência, também é o suportinho lateral de placa. Ah, e aqui, ó. E tirei o paralama. É, que ela ficou com a bunda super... É, porque aqui vem um paralama e a placa é aqui. É, a placa era aqui. Matava a bunda dela, né? Então, eu coloquei, mas também é ultra difícil de achar esses suportes. Ah, é? É, isso aqui eu importei da França. Você tá brincando, velho. Tive que importar da França. Não tem nacional, nada. E a luzinha aqui eu tive que importar da Califórnia, né? Puta, liga o contato para a gente ver a luzinha. Caraca, velho. Olha que lindo. É a tua primeira Harley, né? Minha primeira Harley. Já peguei esse canhão aí. O que a gente fez escolher Harley? Ah, eu sempre fui apaixonado, assim, por Moto Custom, pela Harley. Desde garoto, desde criança, é aquele tipo de sonho que você olha e fala, pô, eu quero dar uma volta na moda dessa. Eu sempre quis a V-Road, que eu acho que a V-Road é uma moto que ela, apesar de muitos não gostarem, ela introduz muita gente no mundo da Custom, da Harley. Porque ela tem uma pegada mais esportiva. Isso, então ela é uma moto de transição fácil para quem ainda, não sei se eu pego ou não pego, e meu sonho de moleque era uma V-Road. Mas essa aqui já é um motor 114, me walkie 8, motorzão canhão, né, cara? É uma moto mais leve, né, do que a Fatboy, então é uma moto que anda muito mais, ela é torcuda. E, pô, se liga, você põe escapamento, é primeira, segunda, você... Viu? E a patroa na garupa? Ah, e tem que andar 30 por hora. Tem que sair dando tranquilo. E já tomando beliscão aqui, né, cara? Ela vai só apertando as gordurinhas aqui, as alças. Ela fala, para! Ela fica nas alças aqui da... O Evandro, cara, até é um negócio legal, porque, meu, às vezes a pessoa fica falando, pô, primeira Harley, ah, eu vou começar primeiro com uma motinha pequena, você já quero essa e foi pra essa. Eu tinha uma scooter. Aí, ó, tinha uma scooter e da scooter já pegou o Harlão. Já peguei, motor 1800, eu fiquei com um pouco de receio, assim, né, porque... Mas quando você já aprendeu a domar qualquer acelerador de qualquer moto, você pode andar em qualquer uma, claro, com cuidado, devagarinho, pra você pegar, sentir o peso, é uma moto pesada, é uma moto de 300 quilos, mas duas, três horas, sim, já tava com a moto na mão. Na mão. Na mão. A adaptação foi tranquila, então. Muito fácil, uma moto muito fácil de dirigir, tranquila, gostosa, então não tem essa, você pode começar em qualquer moto que você se sentir confortável nela. Igual eu falei, eu sentei na moto e falei, cara, essa moto... Era pra mim mesmo. Era pra mim, foi feita pra mim, né. O Evandro, cara, é youtuber e ele tem um canal de mangá, cara, acho que é mangá-que, né? Mangá-que, isso. Mangá-que. Eu falo de mangá, anime, cultura nerd, nada a ver, né, mas eu falo. Eu gosto de Harley e falo de cultura nerd também. Cara, cada um na sua tribo, na sua vibe, né, cara, curte pra caramba. Se por acaso tem alguém aí do canal nosso, puta, a gente é pequenininho, o cara é gigante, mas que curte mangá já vai no mangá-que, no canal do Evandro lá que, puta, cara, o cara... Claro, não esquece de deixar o like aqui também. Boa, é. Você ajuda bastante o canal aí, o Junião Flavão, sempre deixando o like, compartilhando com seus amigos. É, velho. É louco, pô. E agora chegou mais um louco aí, pô. Tamo junto. E aqui tá a FXDR, cara, o Evandro, sem querer, comprou uma raridade já, cara. Você nem imaginava que a moto ia... Nem imaginava. Nem imaginava. Eu vou falar assim, lógico, quem é mais clássico, gosta da linha mais clássica da Harley, eu gosto, por exemplo, tem a Heritage, né, que ela é toda classicona. Mas você fala pra mim assim, eu falo, você teria uma FXDR? Fácil. Não ia desfazer da negra. Não, não dá. Não, não, a negra ia ficar lá, mas eu pegaria também uma dessa, porque ela tem um... Só que, tem essa coisa, quando a Harley fez a... Putz, eu esqueci, o Rewire, né, o programa Rewire, essa moto veio, né, porque eles estavam querendo ampliar a linha, tudo. E agora que mudou o presidente e foi pro Hardwire, a Harley falou, não, peraí, vamos focar na nossa história, vamos cortar um monte de linha. E junto com a Deluxe e com outras, a FXDR também foi cortada. Mas aqui vai a minha opinião. Se você ver o design, eu vou fazer uma comparação grotesca, mas eu acho que não é tanto não. Você ver o design da FXDR e ver da Livewire, que é a moto elétrica da Harley, cara, elas são muito parecidas, né, elas são muito parecidas. Então, como você vê, que a moto é uma pílula mais esportiva, ela tem freio duplo disco na frente, né, eu não tinha prestado atenção, mas agora que eu vi a roda dela, lembra a roda da Fatboy. Vocês olherem aqui, a roda é fechada. Aqui, pintadinho, é original dela, né? É original. Paneu bem simples, assim, simples, mas completo, porque ele tem todas as informações aí. Cara, olha esse filtro aqui, cara, coisa mais linda. É muito linda essa moto, cara. O pessoal costuma falar assim que a Harley é, tá ficando só moto pra velha, moto de velha e tudo. Pô, o Evandro tem 35, 36 anos e veio pro Harlan direto. Tu nem pensou em outra marca, não, né? Não, não, não. Já foi direto pra ela. Direto pra ela. Já tatuou o Harley, não? Não, ainda não. Daqui a pouco você vai ver, a tatuagem já aparece aí, cara. Daqui a pouco você vai ver ele com, ah, putz, agora a Fatboy gostou, daqui a pouco tá de Touring aí, tá guardou a FXDR e vai pegar uma Ultra, uma Road Glide só pra fazer evolução. É uma coisa muito curiosa, porque a Touring, essas motos, são motos que eu falava, cara, não gosto dessa moto, é modo Jasper, né, que ele chamava. E hoje em dia já começa a mudar a mente, porque com a Pátria você fala, ah, putz, essa moto, um dia eu vou ter uma pra passear com ela. Então você começa a ter uma evolução na forma de encarar as coisas. Você muda a visão, né? Muda a visão, não é simplesmente só o visual da moto e o barulho, você quer um conforto, você quer realmente poder fazer uma viagem. Então hoje eu tenho uma mentalidade completamente diferente de quando eu olhava, eu teria essa moto tranquilamente, assim, pra dar um passeio, fazer uma viagem. É isso. Então eu vou te falar o seguinte, a hora que você fizer a primeira viagem, o bichinho vai te picar. Aí lascou, meu amigo, aí você vai ver. Pô, Evandro, valeu aí, caralho. Pô, eu que agradeço. Eu não sei se ele vai deixar eu dar uma volta na moto dele, eu não sei. Tô pensando ainda, não sei. Porra, claro, uma honra. Putz, você sabe, vou dar um rolê de FXDR, cara, e sabe o que você vai fazer? Você vai na minha moto atrás pra gravar eu andando, bora. Tchau. 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 O que você achou da nega? Deliciosa, essa moto. Não é um landalzinho, velho? Não, não. É? 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 É isso que eu falo, cara. Aí, ó. Pô, a gente vem de sábado aí pra não encontrar ninguém, meu irmão. Não tem jeito. E aí, velho? Beleza? Ah, meu irmão. Olá, meu irmão. Entende? Olá, prazer, velho. Beleza, cara? Tudo bom? Beleza? Vanda andou na nega, cara. E, Vanda, agora fala pra mim, velho. Tudo bem, você tem a FXDR. É uma moto com outra proposta, não tem nada a ver, mas e aí? É, é outra pegada. É uma moto muito confortável. É uma moto assim que... Ah, é um sofazão. É um sofá. Você tá andando aqui, é outro tipo de diversão. É gostosa, é forte, mas você anda na moto é muito confortável. A tocada é lazer. Exato, exato. Aqui já... Você descansa o braço e tal. Aqui já te convida a ser malvado. Convida, você anda, você sabe. A moto, ela pede pra você dar uma... Dá uma... Mas o que eu achei legal, que você pode subir a marcha e querer andar nela, ela tem tanto torque, que você anda mansinho nela também, cara. Na boa, você quer só na curtição, puta, ela vai bem. Sim, você pode fazer uma transição legal. É, agora chamou, meu amigo. Anda, né? A ave maria dá soco no peito, cara. Deixa um canhão. Pô, deu até descarreio de adrenalina, deu até tremedeirinho, cara. Porra, valeu, Evandro. Obrigado aí a confiança de deixar eu pilotar tua moto, cara. Sempre um prazer, eu que agradeço. E andar na sua também é uma honra. Nunca tinha andado numa moto dessa e... Agora tá... Agora eu tô atentado aqui, pô. Lascou. Lascou. Lascou, velho. Maravilhosa. Eu já gostava dessa moto, sempre gostei do visual dela. Uhum. E ele, porra... Viu que ela é macia mesmo. Macia. Não quero falar nada, mas... É a melhor Harley de todas, tá? Tá ali, ó. Heritage. Vocês viram aqui, ó, como a gente tá importante, cara? Nós temos Chopper. Nós temos... Road King Police. Eu acho que é. É, Junão? Uma polícia? É uma shovel. É uma shovel, cara. Ó. E aqui, pra completar o nosso... Isso aqui é coleção do Junão, né, cara? Se liga nesse Dart. Nesse dojão aqui, ó. É um Challenger, né? Não? É um Charger, cara. É um Charger RT. Caraca, meu. Os carrinhos que tem aqui. Falando em carro, dá uma olhada aí no que tá por vir. Aí a gente deu um rolezinho num Shelby Cobra 1965, motor 427. Um monstro, cara. Dá uma olhadinha aí. Viu só? Louco, né, Junão? Curtiu, né, cara? Nossa senhora. A gente curtiu também, cara. E a gente vai entrar com esse programa aí. Só queria botar o doce na boca de vocês. Por que vocês acham, às vezes, que a gente gosta de moto? A gente fala de moto, mas a gente gosta de gasolina, né, Junão? E aguardem que nós vamos ressuscitar o MP Laffer do Junão, cara. Vamos? Vamos aí, ó. Vamos ressuscitar que não falta muita coisa, né, Junão? Meu, é dar uma limpezinha nele e botar uma gasolina. Em breve, MP Laffer do Junão, passeando pelas ruas de Jundiort. Siga os contos. Domingo, foi uma galera na igrejinha, cara. O que você fez de novo aí, Adewaldo? Eu coloquei o guidão. Ah, é verdade, cara. O guidão e os caras. 14. O senhor é 14 também, né? Não, 16. O meu é 14. O meu é 14. Não, era 12. Eu pus 14, agora vai para o 16, só que o 16 ainda não coloquei. Aquele é um tradicional seco e sovato. Não cresce mais nem cabelo. Segundo os caras, é porque eu tenho saudade de andar de ônibus. O domingo na igrejinha é o último domingo antes do lockdown, né? Lockdown. Aí, ó, quase não veio. Ó, 16 anos. O Vinícius. O Vinícius, 16 anos, já curte Los Conos. É, é isso aí, eu gostei. Deu briga em casa hoje na casa deles, porque tem o rodízio do garupa, né? Uma semana é sua esposa, outra é você, né? Aí, domingo agora era ter dia, né, Vinícius? Aí, o Fernando chegou para a esposa e falou, ó, hoje eu dei o Vinícius e nós vamos lá na igrejinha. O que aconteceu? Briga. Ficou grava. Ficou grava. Aí, foi para casa da mãe burrada. Olha aí, cara. Viu? Mas volta, qual o nome desses rolos? Viviane. Ô, Viviane, você vem na próxima aí, não tem problema não, né, Fernando? Não tem problema, é isso, cara. Acho que vai passar esses 15 dias aí, tchau, a gente vem. Quando a coisa aliviar, você vem, a gente faz uma festa. Quando passar a pandemia, nós vamos fazer uma festa, vai tremer o chão, cara. A volta dos mortos-vivos, cara. É, voltamos, né, ó. Estamos de volta. Sumido, cara. Trabalhando muito, né? Eu estou me vendo agora. É, né? Primeira vez que eu venho. É, mesmo? Mais chelete tupeva também? São Paulo. São Paulo? É, mas não sei. É, mesmo? É, mesmo? Aham. A gente vai lá com esse aqui, mas se todo mundo vai, eu não vou, eu vou lá. A igrejinha virou o ponto turístico de New York, cara. Primeira vez de moto, eu vim uma outra vez, a segunda agora. Aham. Primeira vez eu vim com os filhos. Aham. Vim de carro, parei na frente com eles, com o Neto, e a gente dá uma voltinha aqui. E claro, mas agora eu vou de moto. É isso, tem que ir de moto, pô. É a igrejinha mais famosa do Brasil. A igrejinha tá ficando com... Nem combinamos, né? Nem combinou. Não combina nunca, cara. Ah, e a camada quer dar certo. Ô, louco. É o retorno de Jedi. O Joe veio. Siga nos corres. É, isso aí, Joe. Olha a moto, eu vou mostrar de novo. A gente ia gravar um vídeo com o Joe, pra ele contar as histórias dele. Mas sujeito aqui, não gosta de câmera. Ele não gosta de câmera, cara. Vai. É shy. É, tá, é shy demais, cara. Olha a FX dele aqui, ó. Essa FX do Joe, ele fez inteira. Na garagem de casa, né, Joe? Na garagem de casa, cara. Ele pegou ela, desmontou ela inteira, pintou, fez filtro de ar. O banco também? A bolsinha. A bolsinha também, tudo aqui, ó. Olha esse pedaleiro de acinóx. É um punho de acinóx. Você que fez tudo isso aqui, Joe? Olha o retrovisor, bem old school. Esse é old school demais, cara, ó. O Joe fez tudo. Olha a bolsinha. Tudo certinho. Tudo bonito. O cara tem bom gosto. Coisa uma pin-upzinha. Eu fiz também. Você que fez? Eu faço tudo. O cara é um one-man-show. Eu sobe para os botes de Paulínia representando aqui, né? Salve, Flavião. É isso aí, cara. Você lembra dessa voz? Continua a mesma. Mas os meus cabelos... Quanta esperança. Caraca, velho. Ah, você já vi. Bom, beleza. Tá chegando, tá chegando, hein? É, quem é? Quem é? Ele trabalha com um menino que trabalhou comigo. É mesmo? Que apresentou a gente, cara. Você tá brincando? Eu acompanho o canal aí um tempão, mas primeira vez que... É mesmo? Eu consegui colar aqui em ver vocês. Ô, Rafael, bem-vindo. Vai aguentar no grupo, vai virar member. É de Maré também? Não. Eu tô em Campinas, mas vim de Curitiba. Ah, você é curitibano? Eita, vida. Fugiu do frio. Ô, Serjão, você dá motivo. Depois enche o saco da gente. Ele dá motivo. Não dá motivo. Que fato que é esse que bota em você, dói atrás. Ô, Serjão. Faz isso, Serjão. Depois a gente dá direito de resposta pra ele. Não, pode dar. Pode botar resposta. Que negócio? Comprou bota nova, Serjão? Até aproveitando, gente. Pô, aproveitar até hoje o nome que tá aqui comigo. Cara, a gente agora começou o toque de recolher, né? Então, gente, vamos evitar agora nesses 15 dias de ir pra igrejinha. A gente não vai tá lá, né, Junão? Então, galera, vamos dar um break aí. Esperar agora esse fim de semana e o próximo. Talvez se a coisa dá uma amenizada aí que tá feio, né, Junão? A parada do Covid. Então, pessoal, a gente não vai tá lá. Não vamos aparecer lá. Por favor, colabora com a gente aí. Segura essa onda aí só um pouquinho, cara. Pra aliviar logo e a gente voltar. Todo mundo a se encontrar, né? Com mais segurança. Então, por favor, não apareçam na igrejinha nos próximos dois fins de semana. Pro bem-estar de todo mundo. Quando chegar a vacina, véi, todo mundo toma a sua e beleza, né, cara? Aí vai todo mundo. Aproveita, curte, conversa, abraça. Que a gente, né, confraterniza. Aí faz o diabo. Agora vamos segurar, né, Junão? Salve especial de hoje, hein? Salve de hoje vai pro Ibrahim e pro Motoclube Águias do Nordeste, cara. Recebeu o nosso brother Adriano aí. Ô, deu o maior apoio pra ele. Obrigado aí, hein, Caruaru. Adriano voltou felizão. Falou que, cara, não tem como agradecer o apoio que vocês deram aí pro nosso amigo, hein? Valeu, Ibrahim. Valeu, galera do Águias do Nordeste, cara. Valeu mesmo. Abração aí pra vocês. A gente tava conversando aqui agora há pouco tempo e tamo criando uma... A gente tá fazendo umas modificações. Cês vendo que o YouTube tá querendo dar mais uma taxadinha na gente, pegar mais um dinheiro. Então, eu consegui... Eu já fiz um sistema pelo site que a gente tá normalizando, deixando tudo bonitinho. Vai funcionar pelo site. Mas se você não quiser ser um locumember, não tá querendo ter o compromisso mensal com a gente, ou não te interessa, mas se quiser dar um apoio pro nosso canal, cara, vou deixar aqui, ó, o Pix pra fazer um depósito pra gente, a doação do valor que você quiser. Você ajuda a gente, a gente agradece muito que a gente continua produzindo conteúdo nosso, né? E aí, tá todo mundo ajudando. E quem quiser continuar sendo locumember, faz aí via o YouTube ou através do site. Eu aconselho já poder fazer a transição pro site. A gente vai explicar isso mais na frente pra todo mundo poder ajudar. E a gente agradece todos os locos, cara, que tão com a gente, beleza? A gente fica feliz pra caramba porque a gente sabe que vocês fazem isso de coração. Não tá fácil pra ninguém. A gente tá sabendo disso, né, Junão? E saber que vocês conseguem dar uma ajudinha pra gente, por menor que seja, cara, só gratidão, né? Beleza aí, galera? Ó, nossos e-mails estão abertos. Quer mandar um salve pro Junão? Manda aí, mandar pra gente. Tem uma pergunta, tem alguma coisa? Fala com a gente que nós estamos sempre à disposição. E vamos embora, gente. Cabeça pra cima. Fé no homem lá em cima. E vacina! Vamos logo com essa vacina aí. Você conseguiu tomar a tua? Caraca, meu. Pra você ver que o negócio... Ô, Junão é grupo de risco, cara. E nem pra ele chegou a vacina ainda. Mas vai chegar, cara. Beleza? Valeu aí, galera. Muito obrigado aí pela ajuda de todos vocês. Tamo junto aí. E siga a Los Contos.